Música Oi gente, tudo bem? Aqui é o Google do canal Mundo Ao Vivo E a gente tá começando esse vídeo aqui em Gwangju É uma cidade aqui do interior da Coreia do Sul Estou na porta do nosso quarto aqui do hostel Que é uma guest house na verdade Como se fosse uma casa coreana Tradicional que a gente vai ficar E eu vou mostrar pra vocês o quarto Como é que ele é Pra entrar em todos os quartos coreanos Você precisa tirar o seu tênis Amor, põe ali, por favor Não vai matar o pessoal aqui fora Olha só, gente Olá, seu Olá, seu A gente escolheu o quarto tradicional coreano E é muito interessante, gente É muito diferente da nossa realidade Então, vamos começar aqui Temos uma estante com toalhinhas Papel higiênico, secador de cabelo Cabides, outro papel higiênico E um cheirinho Cheirinho Nossa janelinha Que dá pra um enfoqueadorzinho Nossa caminha Vou até desenrolar uma Desenrolar uma Vamos ver Ai, que gostosinho Faz o teste aí É gostoso? Não quero mais sair É bom mesmo, é? Quero tirar uma soneca Muito bom Olha o teto Eu acho que é meio de papel Olha, é mesmo Vamos ver Não é papel, não Então, pelo jeito Toda manhã Teremos que fazer isso Aqui acima da cama Temos esse armário Acho que nem vamos usar Olha Tem muitas tranqueiras Aqui é onde Doideira Aquele filme O meu grita A menina fica Olha que legal Caraca Olha a profundidade Dava pra ser um outro quarto Deixa eu pôr a câmera aqui dentro Nossa, velho Gigante Gente, sabe o que dava pra fazer? Dava pra fazer Uma beliche, né? Uma beliche Estão perdendo espaço Pois é Agora a parte que eu achei mais interessante Essa portinha, gente Ela tem um motivo de ser É pra eu não entrar É nosso banheirinho Vamos lá Olha aqui Não acredito que ele ia descer Já bateu Desce, amor Desce o degrauzinho Meu Deus Como é que toma banho aqui? Eu vou tomar em pé Cadê o chuveiro? Ali o chuveiro Ah, tá ali Que loucura Eu vou tomar em pé O Hugo vai ter que tomar sentado na privada Meu Deus Deixa eu mostrar pra vocês, gente Como funciona Hugo Banheiro A piazinha A privada E isso daqui, gente É que pra gente seria só uma duchinha É pra tomar banho Aí aqui tem uma válvula Que você liga a torneira Ou esse daqui E aí você liga ali E o Hugo vai ter que se agachar mesmo Pra tomar banho O que vai agachar? Até eu tô agachado aqui, ó Eu só fico em pé aqui embaixo Acompanha com a gente Agora vamos conhecer a cidade Deixa o like no vídeo aí Que é importante E bota a gente dessa cidade Começamos aqui a andar pela cidade E já paramos ali pra tomar um cafezinho Peguei um expresso E a Pri pegou um bubble tea Como o Hugo é sem graça Ele pegou um expresso Cara, é bubble tea de milk tea Não conseguiu? Não conseguiu? Eu curti É diferente É diferente, né? Tem gengibre Isso, isso Eu curti Caraca, doideira É estranho, mas eu curti Tem tipo um açúcar no fundo O super-homem no se transforma em super-herói Hugo também Se transformará agora Olha, gente, isso é importante Não é ser bonito É ser prático Isso é muito emocionante Eu nem lembro como é a perna dele Oh, meu Deus Só que, ah, ficou da hora, hein? Ficou da hora E assim uma perna nasce Em parte Eu quero você caminhar por perto Eu quero você caminhar por perto Eu quero algo que eu não sei Chega, vamos passear Gyeongju foi a residência A dinastia Shila Que dominou aqui a península coreana De 50 mil depois de Cristo Ela foi uma dinastia muito longa De imperadores, de realeza Que dominaram essa região E inclusive tem trastos genéticos dela Em grande parte das populações asiáticas Até hoje em dia Uns resquícios que essa dinastia deixou aqui na região São as tumbas muito interessantes Que parecem morros verdes Morros de grama E o povo coreano Principalmente nas últimas décadas Tem ativamente tentado recuperar Parte da história que ficou perdida por muitos anos Então eles têm restaurado muitas construções E também objetos daquela época O que quer dizer que nem sempre O que a gente vê é o objeto original Mas eu aprecio muito o esforço deles Em recuperar essa história Que estaria perdida E um dos casos desses objetos É esse sino gigante aqui atrás de mim Que foi utilizado por mais de 1200 anos Durante e até depois da dinastia Sheila Dominar aqui a região Só que em 1992 Foi a última vez que ele deu uma badalada Infelizmente foi destruído E daí eles fizeram tipo um plebiscito Um referendo A população decidiu que gostaria que fosse feita uma réplica desse sino Pra ficar aqui E realmente eles fizeram e se tornou um ponto interessante Pelo menos dá pra ver como que era antigamente Banju fica a leste do país Mais perto do Japão Também essa cidade não é assim tão grande não Ela tem apenas 270 mil habitantes Pequenininha Ela tem um climinha de cidade pequena Só que é um climinha de cidade pequena Com tecnologia e acesso Sim, é Com toda a qualidade de vida que existe aqui Muito incrível Muito legal Pra gente comprar os ingressos aqui Do complexo de parques A gente teve que usar o Google Tradutor Primeira coisa que a gente pode notar Quando a gente chega numa cidade mais do interior assim É a dificuldade já de alguns em falar um pouco de inglês Então você vai ter que se virar aí com o Google Tradutor A gente recomenda pra você fazer o download Da língua que você tá indo visitar Isso vale pra qualquer país do mundo E a gente chegou aqui no Daereungbontong Complex Que é o complexo de tumbas aqui Dessa região O ingresso pra todo esse complexo de parques que tem aqui A gente pagou 6 mil won pra duas pessoas Então eu achei um preço bem razoável E o lugar é simplesmente maravilhoso Muito lindo aqui, muito lindo O primeiro parque que vamos visitar aqui é o Tumuli Park É um complexo de tumbas Porque sim, esses morros aqui são todos tumbas Da dinastia Xila E houve escavações aqui pela primeira vez Em 1973 apenas Quando então encontraram mais de 11.526 artefatos De 50 a 1000 depois de Cristo Que foi quando a dinastia Xila dominou aqui a região E além disso descobriram como que funcionava o interior das tumbas É uma base de pedra Daí tem uma estrutura interna de madeira Que é oca Onde fica a tumba Que era o túmulo dos imperadores, reis daquela época Então dentro encontraram esses artefatos E hoje eles mantém a maioria ainda do jeito original Pessoal, entramos aqui na tumba da família real Então os usavam diariamente Inclusive a gente pode ver que no Egito antigo Eles também faziam essas tumbas Mais ou menos nesse estilo E acabavam enterrando o pessoal com todas as riquezas deles Lá acho que era mais drástico ainda Que eram muitas riquezas mesmo De moedas e tudo mais Só que ao longo do tempo foi saqueando Aqui eles conseguiram manter Inclusive outras tumbas nem foram abertas Acho que justamente pra preservar legal o negócio mesmo Então é muito massa que ela tem acesso a isso daqui E você vê essas coisas que são originais aqui É muito impressionante mesmo Gente, esse mapa mostra todos os contatos comerciais da dinastia Shila com o resto do mundo E tudo isso os criadores conseguiram extrair com base nos artefatos encontrados dentro da tumba Que são artefatos que dá pra descobrir a origem Do Japão até o sul, Índia, que é a costa da África e até a Itália Comentei com a Pri como que a gente nunca soube desse tipo de império Tão gigantesco e importante, né? Bizarro isso Porque quanto mais a gente viaja aqui pra Ásia Mais a gente percebe que a nossa educação Ela é centrada mesmo na educação anglo-saxã E principalmente os Estados Unidos mesmo, cara E Europa, né? E Europa também E Europa também Mas assim, a Ásia a gente não sabe nada E olha esse império, meu, gigantesco, né? Nossa, muito louco Nossa, muito louco E a nossa, muito louco E a América do Sul Mas a Ásia fica assim, totalmente do lado A gente não sabe tanto É sempre superficial Eu nunca tinha ouvido falar, Dinastia Shila Olha só, gente, que da hora Gente, saímos transformados da tumba Que legal, aqui do lado da tumba, ó Tem esse lugarzinho que as senhorinhas São voluntárias aqui, vestem a gente E depois... Graficamente E tiram fotos nossas também Tiram fotos duas Olha só, que legal Umas fotos aí, ó Que a gente vai pôr agora E olha só que massa o traje Essas são as roupas da Dinastia Shila Ó, essa é a Pri Uau, dá uma voltinha aí Hummm E este é o Hugo Todo fashion, todo lindo Todo tratado na cor Eu adorei essa faixa Marcou a cintura Eu acho que... Tô trabalhado na beleza Tô trabalhado na beleza Esse chapéu aí Quem tá do seu lado Pode até ter um bronze, entendeu? Achei ótimo Amor, achei muito estiloso Cara, que massa que tem essa experiência Olha que legal Sério, sério Olha pro... Olha pro além, amor Isso, isso Isso, e a menininha adorou você Olha que da hora Você afastou elas Queria o que? Ah, desculpa Elas queriam tirar comigo também Não sei se você entendeu Não, eu queria tirar com elas, entendeu? Elas queriam tirar uma lasca de mim, amor Você é que não viu Mas, gente, ó A gente acabou de tirar foto com essas meninas Olha só que legal que ficou Gente, como tem gente Não é? Vamos devolver as roupas, amor Terminou nossa experiência com as roupas Eu queria ficar com elas pra sempre Eu me senti uma princesa É muito legal É muito massa Aqui na Ásia a gente vê que Pelo menos assim As experiências que a gente teve foram na Ásia Na Ásia Na Ásia Na Ásia Na Ásia E... De vestir a roupa É, tem esse lance de vestir a roupa gratuitamente nos museus E alguns inclusive dão Tira até foto pra você na hora Aquelas maquininhas que imprimem É muito massa Outra coisa Acabei de ler uma informação ali Que... Cheomachong Que é o nome dessa tumba Que a gente acabou de entrar Significa tumba do cavalo celestial E realmente tinha muitos adereços ali Que era pra ser utilizado como cavalo Gente, comecei a fazer esse símbolo Que o Hugo sempre faz E que eu não gosto Mas agora comecei a utilizar Isso que dá Ser casada com a pessoa Né? Ficar com seu melhor amigo O tempo todo E amar É isso que dá É isso que dá Que bonitinho Ô, bom pra coluna O tamanho da moto Entendeu? Compacta Vai pra qualquer lugar Que louco Graças a Deus estamos recebendo ajuda aqui Pra fazer um miojo Porque estamos com fome Comprei esse daqui É um salsichão Super light, sabe? Dá pra ver que é light Nem é duplamente frito E nem é gorduroso Mas cara, tá muito bom Tivemos que dar uma pausinha agora Porque não comemos nada no almoço Só tomamos café da manhã E agora é quatro Quatro da tarde E dezesseis Quatro horas Nossas fome vem em horário estranho ainda, né? A minha principalmente Eu na verdade estou com fome faz horas Mas eu fui aguentando, aguentando, aguentando Gente, que gente boa, né? Muita gente estava perguntando pra nós Como que a gente se vira em países asiáticos, assim Primeiro que o pessoal é gente boa, tá? A maioria das pessoas são muito legais Elas são muito prestativas, assim Quando você precisa de ajuda Outra coisa é que Hoje em dia existe o Google Tradutor, né gente? Igual eu já falei um pouco antes nesse vídeo mesmo Sim E aí você chega e consegue escrever As pessoas vão entender Então tipo assim O que eu queria? Eu queria um sem pimenta E apontei pra ele Tipo, me ajuda a escolher Ele compreendeu Ele compreende Entendeu? As pessoas vão compreender E aí eu também escrevi assim Água quente E aí ele já sabia que eu era pra fazer o miojo Aí eu... Deu tudo certo Ele mesmo veio me ajudar aqui igual vocês E nossa cara, muito gente boa Ó de sobremesa aqui a gente pegou dois picolés Eu peguei um de mento da Hershey's Porque simplesmente maravilhoso Chocomenta, né? Ele é super cremosinho, cara Nossa, muito bom É da Priê, qual amor? E o meu é cookies and cream De uma marca que eu não conheço Tá muito bom também Mas eu ainda prefiro o Hershey's Que o Hugo comprou outro dia Todo de chocolate Não, haha Quero ele de novo Só que a gente pagou caro Ai meu Deus, morro inseto Só que a gente pagou caro nesse Foi 4 mil Nesses dois picolézinhos Porque lá em Seul a gente pagou 500 Ó a diferença já é bem gritante aqui Mas talvez seja por causa da região turística Gente, estamos seguindo aqui com o nosso passeio E eu precisei rapidamente ao banheiro E queria compartilhar com vocês Uma curiosidade aqui sobre a Coreia do Sul Dentro do quartinho ali onde tem a privada Tem um botão que chama Emergency Bell É um botão que você pode tocar E a polícia é imediatamente comunicada Que tem uma emergência Imagina, se você tá andando pra um local À noite Se sentiu intimidada por alguém Corre pra dentro do banheiro E tem ali uma emergência E também em caso um acidente Tipo uma pessoa idosa Escorregue lá dentro Dá pra chamar a polícia Chamar ajuda Muito legal Essa construção se chama Shamsong Dai É um observatório astronômico O mais antigo de toda a Ásia Foi construído no século 7 Durante a dinastia Chila E Shamsong Dai Dai Significa Torre de Observação das Estrelas Ele é um dos únicos ainda conservados aqui na Ásia E o acesso dele é gratuito Mesmo se você não comprou ingresso pros parques Você consegue vir aqui e observar o local De onde observavam as estrelas Música 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 Super receio E essa ai é o que amor? Fala ai É uma torre de batata É que bonita Já tinha visto em outros lugares né? Já Não, mas nunca tinha comido É Mas a gente vê uma galera comendo isso dai É uma torre de batata Prova ai, vamos ver Melhores amigas Não, eu não quero comer minha dor Olha, deliciosa Ele passa sal ao redor Mas é um sal ligeiramente apimentado Não, apimentado não Adocicado Sabe o que me lembra um pouco? Páprica Páprica doce E... É fritinha? É frita? Chegamos aqui agora no palácio Donggung Que era o palácio que morava o príncipe herdeiro da dinastia Shila Tem um lagão também aqui E esse lago é interessante que em 1975 que ele foi descoberto Depois os caras estudarem escritos dessa época da dinastia E encontrarem o lago exatamente no mesmo lugar E ele tinha um nome que remetia a gansos e patos selvagens Anapti era o nome desse lago Isso porque durante a dinastia Chosong Aqui essa região ficou totalmente abandonada Então grandes bandos de patos e gansos dominavam ali o lago A lagoa E hoje em dia ela é chamada pelo nome real Que é Wobji Wobji Wouji Que eu não sei o que significa, mas pelo jeito Ji significa lagoa né amor? É Anapti e Wouji Então hoje em dia foi restaurado e está aberta a visitação Ai eu acho que a gente esqueceu de falar Mas é o seguinte Utilizamos o mesmo ingresso que o Hugo falou Que a gente comprou lá no Tumuli Park Olha que massa essa maquete que tem aqui E reconstruir apenas esse, esse e aquele lá de trás ó Que olha o tamanho que seria Como uma cidadona até né É Um palácio gigante mesmo Vai Uhuuu 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 Sinceramente, esse é o lugar mais fotogênico que eu acho que eu já fiz na vida. É lindo, é lindo. Sinceramente, cara. Eu já tinha lido que era ainda mais bonita a noite por causa da iluminação e realmente valeu a pena vir aqui a noite. Nossa, meu, olha, é espetacular. Gente, sério, cada esquininha, cada pontinho que a gente vira e olha pra água é outra foto magnífica, uma mais linda que a outra. Aliás, falando em foto, segue a gente lá no Instagram. Arroba o Mundo ao Vivo. Arroba o Mundo ao Vivo. Sabe o que eu tava pensando? A gente tá vendo uma cena mais bonita do que o pessoal da dinastia Chila que morou aqui. Porque não existia energia elétrica naquela época, não existia iluminação. Eles não tinham essa visão. Na verdade, à noite eles pensavam... Ou eles colocavam um monte de tocha em alguns pontos, né? Claro que não assim, né? Imagina, você vai um pouquinho pra frente e você cai na lagoa. Você fala, ah, vou ao banheiro à noite. Não vou não. Vou ficar aqui porque não sei onde começa a lagoa. O lugar é lindo. O lugar é lindo. Eu penso quando visitar o lugar, que está em inglês. Eu tenho um tempo. Eu estou para lá. Eu falo. Eu falo. Olha, vai falar. Olha, vamos lá. Olha, olá. Eu falo. Fábio. Chegamos aqui num restaurante depois de muito andar, num restaurante que vai servir Korean BBQ. Se chama Gojigui, eu acho. Gojigui, será? É porque não dá sentido, né? Eu não tenho ideia. Gojigui. Mas olha, gente, interessante. Temos que eles sempre trazem água de graça. Quando a gente chega no restaurante, eles já vêm trazendo. E isso aqui eu acho que esquenta esse negócio aqui. Mas eu acho que não vai ser feito aqui. Eu acho que é feito nesse negócio aqui, ó. Esse daqui é o exaltor. E eu estou morrendo que eu não sabia que era o exaltor. Então chegou aqui todos os nossos acompanhamentos e também algumas carlinhas. E daí já esquentaram a grelhinha. E agora a gente vai ficar esperando preparar aqui. Tá um dia friozinho? Eu tava com muita vontade de comer uma carninha. Mas estão achando a porção pequena. Não conta pra ninguém. E esses palitinhos são extremamente difíceis. Oh, Deus! Eles são difíceis, gente. Eles são de metal, ó. É bem difícil mesmo de pegar. Gente, o churrasco coreano se come assim, ó. Você faz um montuadão assim da sua mão. Põe a carninha aqui no meio, cheio junto com as outras coisas. E manda ver. Em regra acho que eles não comem com arroz, né? Acho que não. Mas é bem gostoso. Olha, gente. Vamos lá as considerações finais sobre o churrasco coreano. Primeiro é o seguinte. Aqui na Coreia a gente tem notado que fotos enganam. Mas não é, eu acho que não é tipo maldade deles. É cultura. É cultura. Porque eles querem mostrar o prato bonito. Eles querem mostrar aquele prato cheio de coisa. Então, o prato de carne que a gente viu, que tinha um monte de carne assim. Ele veio literalmente um pedaço de carne. De 120 gramas cada um. A gente pediu dois, né? Ele veio 120 gramas cada um. E não tá errado. O problema é que no menu que tava traduzido não estava escrito que tava 120 gramas, né? Aí outra tinha uma foto bonita cheia de carninha. Estamos acostumados a interpretar. Aquela foto é o produto que eu vou receber. Sim. E aqui não. Mas não é, não seria propaganda enganosa. É, seria a cultura deles. É uma propaganda enganosa. Pra nós é uma propaganda enganosa. Mas eles não pretendem enganar, entendeu? É, tipo, pros coreanos eles já estão acostumados. Já sabem o que é isso. Tipo, o Hugo falou assim. Ai, que na foto tá diferente da foto dela. Ai, a foto é se você pedir bastante. Sobre o churrasco em si. Ele é meio que um caos culinário que eu saquei assim. Porque você tem várias coisas ali pra pôr. E você tem que administrar, entendeu? Você que vai fazer o churrasco. E as coisas começam a queimar e você não tá ligado direito. Assim, a carne é uma delícia. Agora, a porção é bem pequena mesmo. Eu acho que se você quer comer realmente um churrasco que vai te satisfazer. Você vai gastar muito dinheiro. Chegamos já no nosso hostel. Amor, suas considerações sobre o churrasco? Quando eu vi as porções, as fotos, eu falei assim. Amor, vamos destruir mesmo. Vamos destruir de comer carne. Aí eu imaginando. Só que assim, eu entendo que o acesso à carne aqui é menor. É isso que eu fico pensando. Uhum. Os coreanos comem menos, em regra. Tem coisas que você vai passar quando tá viajando que não é assim a perfeição. Aliás, não existe perfeição em viagem. Existe experiência real, que às vezes vai ser melhor do que você imaginava. Você tá enfrentando outra cultura, né? Natural. E daí, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu pedi sal. Daí ela falou assim, olha aí o molinho. E não é que ela foi assim, grosseira. Tipo, pega aí. Tipo, ela genuinamente não entendia por que eu pedia sal. Por que que ia colocar sal na carne? Porque já tem o molinho salgado, entendeu? Então, é assim, é aquele conflito que dá de diferentes culturas. Mas não necessariamente é algo ruim. É algo que a gente aprende também e dá umas boas histórias. Você acha que valeu a pena? Acho que valeu a pena porque a gente tem que passar por umas experiências constrangedoras nessa vida pra criar caráter. Se você tem alguma história desse tipo aí pra contar pra gente em alguma viagem que você fez, qualquer uma, que foi assim, supostamente enganada e sofreu com esse choque cultural, Conta aí pra gente nos comentários. Cara, eu adoraria ler. Não é? Eu adoraria ler. A gente compartilha, sério. É. Muito legal. E segue a gente lá no Instagram, arroba mundo ao vivo. Sim. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem isso aqui, ó. Tá fazendo stars? Tem aqui, ó. Demor. Amor, parou de gravar, não sei por quê. Tá bom. Volta a gravar. Esse chapéu é pesado, né? Esse chapéu é pesado. Não consigo focar nisso daqui. Essa construção Essa construção Vai amor Melhor não converter O Hugo vai converter na tela Esse eu vou fazer questão Eu não quero pensar Chegamos aqui agora Nesse palácio que é o Dombi, Dombi Ai, que legal